Quando criança eu achava que podia sentir cheiro de Natal, mas era só cheiro de shopping Ele se autodenominava meu pai, mas era só um rato covarde com a mente cheia de chope Essa luxúria me suga e me cega, mas sempre que ela me pergunta, quer foto eu respondo show me Nem venestina a alma pode limpar o medo e os traumas que uma patricinha de pele clara deixou em mim E faz a voz, olha o velho, olha o cigaro pé, olha o cigaro cego E faz a voz, olha o velho, olha o cigaro pé, olha o cigaro cego Eu não deixava, vou, 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 vou Rima assim 3, 2, 1, rima Já teve bate-cabeça, não se esqueça, faço facinho E no bate-cabeça eu mostro que minha rima não é ruim Na batalha com o Croi Tavim, eles falaram do Jota C Então você vai ter que bater cabeça para ganhar de mim Já entende essa rima, Lyo Niga? Sei que essa porra aqui não é uma briga Vou te mostrar o meu lado tartaruga ou o meu lado ninja Mas não importa, você é meu parceiro e eu te liderei Te ensinei tudo que você sabe, mas não sabe tudo que eu sei Não sabe tudo que eu sei, te ensinei tudo que eu sei Eu não te ensinei nada e eu aprendi com o sensei Mas tá tranquilo, sensei, tá ligado que eu te sei? Sei, na verdade faltou peito, você tem defeito, você tá sem? Sei, tá ligado que eu não sei, não faço feio Nego, você toma no meio, aqui na aldeia Breno Zagimano, enquanto seu cano só se esperneia Falou até que o Breno nos bate cabeça Esse cara que dá bala Você que tomou headshot e sua cabeça que bate na bala Minha cabeça não bate na bala Pelo contrário, eu pulo na bala Pelos irmãos que são ancestrais e que tem cor de senzala Você tá ligado quem se faz a rima? Você tá ligado quem que abre as asas? Quem se não foi sensei quando ele não tava? Quem que cuidava da casa? É, quem cuidava da casa? Quem cuidava da zaza? Mas eu não tava sentado só fumando zaza Tá ligado cuzão? Que rimando eu tenho minha esperança Só que eu tenho que fazer o plano Quem que cuidava da cabeça dessa liderança? Você cuidava da cabeça dessa liderança Já eu cuidava das contas, da casa, da comida e também das crianças Você tá ligado que eu faço minha rima? Você tá ligado que é sem esperança? Além de cuidar de mim, te fica em seu homem e cuida de toda fiança É, de toda fiança, só que você não prevalece Você cuidava de tudo, se eu cuidava daqui Se você não liga, você não aquece Tá ligado que você se esquece Rimando meu mano Eu sou insano Você que tá off E Breno já passou matando É muito fácil gostar do Goku Quando ele vira super saiyajin É muito fácil depois que estourei Todo mundo olhar e vir gostar de mim Mas eu sei que minha bandana é azul E ela tem a cor da team Eu cuidava de você e também do Barreto Não cuidei de mim Eles cuidam de mim É, a plateia que cuida de você Sabendo das coisas que acontecem todo dia Amando você se fuder Tá ligado, cuzão? Que eu já vou queimando agora que você dá falha Só que diariamente a plateia acaba com a nossa mente Entendeu? Minha ausência em batalha Bate palma geral Bate palma geral Acabou o round Bate palma, certo? Por favor, por favor Respeito, certo? Vamos que vamos, jurados Em 3, 2, 1 2 votos a 1 1 a 0, JP Mais nada que tá perdido, meu mano Brenos Vai pra cima, rola que você Ah, mas a diferença Aê, levanta pra geral E aí, chubis? Aí, chubis? Faz geral, faz aquela boa Geral, 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 geral Geral, 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 geral Veeeem... Mas se é de lá que vem, ô É pra lá que vai E se é de lá que vem, ô É pra lá que vai Mas se é de lá que vem, ô É pra lá que vai O genão contra O D-U-D Vai pra casa do caralho Oh, 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 tem caralho, tem caralho, tem caralho Oh, 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 oh Bota ele, porra E aí, caralho, tanta essa ideia Diferente de cores, oh, diferentes hitores Vim com um freestyle lindo, já Eu não rimo horrores, só que você quiser o líder Só que eu disse tomar no cu Pra cada céu azul existe um roxo raio Eu sou o roxo, onde faltou azul Tá ligado, cuzão? Que eu já faço Rimando você não ouviu Sayajin veio com nível blue Ficou roxo apanhando pubis Tá ligado que eu faço assim? Rima é boa, você não faz frio Você se transformou com um red Mas quando transforma em MC Eu já sou MC Isso faz tempo desde a minha área Você é roxo, eu sou azul Você só existe pela cor primária Você é mistura Você tá ligado que você não segura É o preto, é o branco e o nido Calando esse ridículo aqui na cultura Você falou que saiu das batalhas Das batalhas eu também me afastei Nas batalhas eu vi que tava tóxico E eu vi que não tava tão bem Mas eu mudei, percebi, eu salvei Tô aqui, vou além Se o problema tá neles, adivinha? A solução tá tão bem É, a solução pode tá no dia que passa Mas depende se eu uso minha mente Ou se eu uso a minha carcaça Tá ligado? Um bagulho que eu nunca vou entender se pá É porque que as pessoas que querem que eu morra São as que eu tento salvar Essa é a vida, essa é a vida Eu escolhi ser salvo Você vai reclamar da batida Você que escolhe eu ser alvo Você que escolhe eu tá aqui Rimando no instrumental Não tá gostando? Vai pro CLT e vê se ter um patrão é legal É Seu patrão não é legal Mas eu tenho meu próprio trabalho Porque Brenus é o próprio patrão E Brenus é legal Pô caralho Tá ligado seu otário Que que mano? Já tá entendido Dona Dela O SLT em casa Delete, tá demitido Não tô demitido Como eu tô demitido se a empresa é minha Eu fui efetivado graças a saudação da minha rainha Já eu matei esse freguês Sabe quem aqui tá na vez? É Essa porra é demitido Eu sou funcionário do mês É A empresa ele que criou Ele é o funcionário do mês Só que o seu tempo já passou E passou por invalidez Tudo bem só que agora Aqui você não soluciona Não adianta criar a empresa Sem funcionário ela nunca funciona Sem funcionário ela nunca funciona Então é você o funcionário É você também o cara que limpa E também o que paga o salário Pois o fim das contas a empresa é minha E ela teve só quatro mano Eu já fui o funcionário do mês Hoje eu sou a tartaruga do ano Quem gostou bate palma a eles Oh my God Oh my God O que foi isso mano? Problemas jurados em 3, 2, 1 Temos dois votos JP para a próxima fase Garantindo sua vaga pra semifinal Valeu demais Breninho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto